Música Entre janeiro e outubro foram quase 4 milhões de hectares de áreas devastadas pelo fogo no Pantanal, 26% do bioma. Você sabe o que é o Pantanal? Já parou para pensar sobre a sua importância? E qual o impacto da sua degradação na vida cotidiana? O Pantanal é um bioma brasileiro que fica entre as regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas afinal, já parou para pensar o que é um bioma? O bioma é um espaço geográfico constituído por uma fauna característica e também por uma flora, que vive em homogeneidade com os componentes abióticos, como a chuva, a temperatura e o vento. Voltando a falar do Pantanal, ele é um bioma que se localiza no noroeste do Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso. É vizinho da Bolívia e do Paraguai. E representa 2% do território brasileiro, sendo maior que o país de Portugal. É constituído por planícies e planaltos, formando uma grande área rebaixada pela grande depressão de seu solo. É regido por duas épocas, a época da cheia, entre outubro e março, e a da seca, que vai de abril a setembro. Durante as cheias, os seus rios inundam, ocorrendo o que chamamos de inundações sazonais. A flora do Pantanal é construída por pontas migradas do Cerrado, da Amazônia, do Chaco e da Mata Atlântica, ocorrendo raras espécies exclusivas. Entretanto, os arranjos das espécies são característicos da região. A vegetação do Pantanal é muito variada, principalmente em função da inundação e do solo. A diversidade faunística do Pantanal é bastante rica, em grande parte derivada do Cerrado, com influências amazônicas. Um dos aspectos mais interessantes é a alta densidade de várias espécies de grandes vertebrados brasileiros, não encontrada em nenhum outro lugar do continente. A grande diversidade do Pantanal está associada ao regime de inundações, que determina a disponibilidade de áreas secas e inundadas, que, por sua vez, influenciam na distribuição sazonal das diversas espécies. Com a dinâmica de subida e descida do nível das águas, espécies generalistas são favorecidas. Isso é, provavelmente, um dos fatores que tentam explicar os baixos números de grupos endêmicos do Pantanal. Os principais animais encontrados no Pantanal são o tuiuiu, a onça-pintada, o jacaré do Pantanal, o tamanduá-bandeira e a ariranha. Em aspectos naturais, esse bioma é um importante habitat de toda a fauna e flora que vimos. Além disso, participa de ciclos biogeoquímicos e da biomassa da região. Já em aspectos econômicos, o Pantanal é usado pela agropecuária, um dos fatores que vem levando à sua degradação, em razão da pastagem para o gado e para a plantação de soja. Além disso, a pesca também é praticada no bioma, mas que também vem se tornando um problema ambiental, quando em excesso ou feito em épocas que não favorecem a vida aquática. Por fim, mas ainda em aspectos econômicos, o Pantanal é muito explorado no turismo, tendo passeios famosos em seus rios através das xalanas e barcos-hotéis. As queimadas são um fenômeno natural do Pantanal na época da seca, mas são agravadas pelas ações humanas. Só tinha a estrada e o fogo queimando na beirada, o senhor de carro, o senhor tinha que passar violenta. O fogo estava bravo mesmo, bravo, bravo mesmo, porque esse aí foi uma limpeza no Pantanal. Eu sei que quando nós assustamos, o fogo estava chegando. E nós não temos com esse fogo três dias. Apagava, quando assusta, ele pulava, voava, como o tempo muito seco que estava. Eu sei que quando deu tudo ou nada, quando assusta, a roça foi embora. O que você tinha na roça? Ser ativo na luta contra a degradação do Pantanal é fundamental. Aqui estão algumas coisas que podemos fazer como cidadãos. Cobrar o governo para aumentar a fiscalização nas áreas demarcadas, denunciar queimadas clandestinas e ajudar ONGs que atuam de frente no Pantanal. O que você tinha na roça?